E aí pessoal, eu sou o chefe e hoje vamos jogar um pouco de Hearthstone, a gente vai jogar no modo Ranked né, antes disso eu só vou dar um overview aqui do deck, a gente vai jogar de Fire, aquele do montinho né, essa lista aqui eu peguei do Trump, então eu achei ela bem consistente assim, ele pegou Linda com ela um tempo atrás e ainda você tá acostumado com o deck, ainda tem algumas decisões que acaba pendando pela experiência né, mas é bem legal esse deck, ao decorrer do jogo eu vou mostrar pra vocês, beleza? Eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês, eu vou Do Trader você precisa do seu... do seu machado lá, né? Ou alguma arma. Eu vou te chamar o Acólito, que o Acólito é sempre bom ter no começo. Mas você precisa do seu... do seu machado. Por quê? Porque tem aquela menininha 2-3, né? Um aspirante aí. Esse machado aqui já vai resolver já. Ah, isso aqui é para tirar criaturas se você não apanhar muito também, né? Ou para dar investida, se for o caso. Ele é essa bem... É sempre bom você ter uma resposta para a coisa do cara, né? Se não ele cresce aqui, aí tipo... Aqui já é para 3 já. Aí ele coloca o... Sei lá, o Vulcan. Aí já ia ser mais complicado. Eu não ia conseguir tirar ele. Aqui tem duas opções. Como ele não fez nada... Eu vou colocar... O Acólito. Se não, eu tenho que colocar esse e colocar a armadura. Aí ele... Não é muito bom, né? Aí ele ia colocar o Vulto já naquele turno. Então ele já ia ganhar um turno de batismo. Aqui eu vou pressionar um pouco para ele... Poder fazer alguma coisa da vida. Porque é bom você tirar a vida do cara também. Aqui ele pode dar patada, sei lá. Acho que ele não vai fazer isso, porque senão ele vai ganhar mais cartas. É bom eu ficar com essa arma aqui. Não é ruim não pra gente. Não é ruim tão ruim não pra gente. Não é ruim tão ruim não pra gente. Se tivesse mais um de mana... Não é ruim tão ruim não pra gente. Se tivesse mais um de mana... Que quando vinha um freguês que arrancou eu consigo... Estourar ela. É bom tirar essas cartas que druider... Conhece, né? Se eu tiver o... Redemoin agora... Tem esse outro. Aí. E agora tem um combo... Que ele é bem importante. Uma luta! Contra! É pra doir! É esse aqui. Contra a druider esse combo é bom porque é difícil ele conseguir remover toda essa de cartas. Que agora ele vai ter que, sei lá, bater nessa aqui com o... Esse de três usar... Aquela magia que eu esqueci o nome. Aí... Aquele que sai nesse... Ah não, ele vai... Ah, por que por que eu vou tirar esse? Ela vai... Então, pra ele é meio ruim, olha... Aquela carta... Deixa eu ver que vou fazer aqui também... Ai... Putz, um nome do 0s... Esqueci disso... devia ter... Foi arrumado. Devia ter batido aqui. Esse aqui é bom. Fico com medo de colocar esse e não conseguir pegar. Mas agora ele pode silenciar aqui, ele pode usar patada aqui, sei lá. Então, o intuito é sempre você deixar carta, né? Porque eu fui usar magia pra ganhar uma carta, mas... Esqueci que aquele bicho lá, ele cresce com magia, então... Era pra ter batida pra criar mais criaturas. Claro que ele teve que jogar patada depois que ele ia ficar com um de vidro, né? Mas não justifica o erro. Vou colocar esse aqui primeiro que podia dar bola de fogo nele depois, né? E não ter colocado a arma. Certo? Certo? Vou roubar. Um pouquinho mais complicado. Eu vou só tirar essa. Por quê? Porque contra Hunter você tem que matar ele antes que ele te mate. E dá pra fazer isso se você tiver com o freguês carrancudo. Porque ele não vai ficar matando suas cartas. Me sinto bem nojento. Seus tem que ter resposta pra qualquer coisa, né? Armador. Na medida certa. Então não é hora de usar isso aqui. Preciso de dois pra tirar... Os bichos iniciais dele. Estou pensando. Mas Hunter você tem que ser mais agro que ele, então... Eu sei que parece difícil assim, mas você acaba... Conseguindo fazer uma... Loucura. Isso aqui, a ferreira, ela é bem importante pra você que você ganha armadura. Às vezes você tá com vários bichos, você coloca ela e dá redemoinho, então você ganha bastante armadura com isso. Então é bem importante. Aqui naquilo ela vai ganhar dois de armadura, né? No próximo eu vou tentar estourar essa aranha. Vou colocar isso aqui no primeiro. Estourar a aranha pra... Conseguir bater no máximo de gente possível pra isso aqui crescer, né? Não lembro agora se o efeito ocorre depois... Ué. Então agora a gente tem duas opções. Vou usar esse aqui pra comprar a carta e fazer o nosso crescer. Deixa fazer o nosso crescer que a gente precisa bater nos caras, né? Esse aqui vai ficar com... Com três de vida. Estou com medo de bater aqui e o meu estourar antes. Estou com medo de bater aqui e o meu estourar antes. Tem outro jeito. Fazer ele perder tempo... Ó, também que eu tenho quatro de armadura já. Fazer ele perder tempo é bem importante. E eu vou ter que fazer alguma magia pra... Deixa eu matar esse aqui, né? Aí a gente já economizou cinco de dano na nossa cara. E ganhei a armadura. Que é bem importante. Caramba! Se eu ficar me colocaria esse aqui de graça, né? Esse aqui vai ser pro combo do montinho, né? Estou soltando os caixões. Ah, não é? Não é? Não é? Infelizmente vou ter que usar isso aqui, senão vou levar nove de dano na cara e... Complica, né? Esse aqui não é puro dano, não. Ele deve ser um mid-range. Tem que tomar cuidado com isso, porque pode ter... Em vez de trape explosiva... Tem uma outra. Esse aqui é bom pra mim. Eu mato ela... Se vier, eu posso usar o chão. Temos sede de vingança. O próximo depende da carta que vier. Eu posso usar... E depende da carta que ele colocar, né? Posso colocar o Tor Cabo. Vou bater, porque eu tenho outro lado. Aqui ele pode usar... O... Solte os cães. Deixa eu ser efetivo pra ele. Nossa! Ah, é esse caso dele matar a bombinha. Pô, não. Ele quer deixar poder hoje, viu? Colocar trap? Colocar trap? Hum... Só matar ele. Ele deixou ele sempre com um de vida. Hum... Acho que tava fazendo uns cálculos ali. O que eu posso tirar pra ele? Será que... Tem gente que acontece? Tem uma. Tem gente que vai se destruir um... Tem gente que vai, ok? Tem gente, né? Tem gente que vai sair. Tem gente que vai sair. Tem gente que vai sair de dentro. Não é isso, sãs, tem gente que vai sair de dentro. Tem que tomar cuidado com o dano também. Será que é batido na cara? Pra mim tá bom aqui agora. Tem um ponto de vida? Na cara. Será que é de comprar a carta? O tempo passa depressa. Se eu vou colocar esse antes, eu não sei lá. Se não passa na cabeça de escada. Eu não vou dar armadura, que pode ser aquela que tira 5. Quero que tira 5 dos meus carinhas. Quero que tira desse aqui, eu me lasco. Aqui, ele ia ter que bater nesse. Aí a gente vai dar mais 2 bichos. Um contra-hunter também. É que esse Hunter era mid-range, né? Mas se fosse agro mesmo, aí você tem que tentar achar aquele combo da... 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 Qual é o nome? O que é a carta? Aquela de 0 de custo, que gera mais 1. E se eu jogar o Redemoinho, vai ficar já 12 de dano na mesa. E ele não vai conseguir lidar muito bem com isso. Se eu jogar só outros cães, vai ser lá. A gente vai atirar 4 de dano a mais e a gente vai atirar 12 dele em cada turno, né? Então... Pra ele é bem complicado. Ainda mais quando você coloca esse... Esse provocar que eu coloquei agora. Aí ele vai fazer o quê? Tem que matar o provocar pra matar todos os deles, né? E vai gerar mais bichos da gente. Mas vamos lá. Garroche, grito infernal! Contra... Mediz! Tem um cara martelando as coisas logo agora. Vitória ou morte! Então, a arma é bem importante no começo. Só chegar a executar então. Porque... Ela nunca vem quando você precisa, né? Ah, agora vem 2, né? Parabéns! Bom, deve ser... Frizz Maze. Tem que tomar cuidado com o Frizz Maze, porque... Vai bem! Não tá? Foi um Frizz Maze maluco, hein? Deixa que a dor fale comigo. Deixa que sou um texto tá mais ruim. Pode colocar uma bola de fogo aqui, cara. Vou colocar uma bola de fogo aí. É ruim que ele tem várias cartas que tiram. Vou botar aqui porque eu tenho outra arma. E essa arma aqui é melhor, porque aí é o final dela. Bom, ele está bem com controle, né? Estou com medo assim. E essa cara que eu queria. Quatro, sete, oito. Se tivesse Gro... Ah não, GroMash é no turno oito. Aqui eu vou arriscar, né? Vou executar na mão. Aqui eu vou pegar uma bombinha e acertar o outro. Três. Acho que não vai ter um chefecho. Aí, ó. Tanto no set ele pode jogar... Ele pode jogar Freeway Strike, né? Aí complica um pouco pra gente. Bom, como ele não tem, aí... Aí complicou mais pra ele. Ah, fazer que ele pode... Isso que eu ia falar certamente. Aí está com pouca vida agora também. Olha o tanto de coisa que a gente tem. Aqui eu vou procurar um ativador antes de jogar aquele bicho. Sem piedade! Será que é rena? Acho que ele não jogou nenhuma carta diferente. Ou igual, né? Não, jogou bala de fogo. Não sei que bala de fogo... Deixa duas vezes, né? Só precisa de um ativador agora, né? Se vier algum... Tenho três cartas que pode vir. Uma delas é essa. Bem jogado! Não posso esperar mais! O Goro Mesh é bem forte, ó. Você vê como a carta só... Tinha doze de dar. Ele é bem importante, assim. Porque às vezes você precisa dar um burst no cara. Se o cara mata todos os seus... Arrancores, você vai fazer o quê? Aí tentar fazer alguma coisa com... Com o Birdsex pro Munch é bem complicado. Então... O Goro Mesh é bem importante. É... Porque com a arma também você bate na cara e coloca o... Com a Mordida da Morte, né? Você coloca o Goro Mesh e bate na cara. Ela estoura, bate 1 no Goro Mesh. O Goro Mesh fica com 10. Se você já dá 10 na cara também, tinha 14. Então às vezes é um combo, que nem o do Druid, né? É um combo que você... Precisa ter. Claro que dá pra fazer sem ele, mas você vai perder... Você vai perder o burst de dano, né? É... Como o Munch não tem mais... A... A menininha lá, que dá o dano, né? Deixa eu colocar na... A lista, porque eu vi... Eu percebi que o Tracker aqui tá sem... Sem Link. Aí ele ficou... Não apareceu daqui inteiro. Então como não tem mais a menininha lá... De 3... Eu esqueci o nome dela. A... A... A capitã do Brado Guerreiro aqui. Que ela antes dava investida pra todo mundo. Então... A gente precisa de dano de alguma forma, né? Às vezes você... Você... Precisa de dano rápido. E... Como tem... Bastante controle. Priest... E... O... 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 O controle também. Às vezes você precisa dar esse dano... O dano extra neles. Mas a lista do deck tá aqui. Ela é... Essa aqui é inteira do Trump. É... Ela... Ela é boa que você dá bastante dano. Só que você... Apanha bastante também. Ainda mais que você joga o Flynn aqui. O Finlay. Que você troca o seu poder heroico. Que você pode trocar pela bola de fogo. Aí... Pra você poder ativar os seus carinhas. Aí... Você não tem a mais armadura. Então... Tem que tomar cuidado com os danos que você recebe. Mas aí tem os... O... O Corcron aqui. Que te ajuda a tirar os bichos da mesa. Quando você precisa. Executar. É... Só que quando o cara coloca bastante gente na mesa. Aí... Complica a situação. Porque você não tem dano em área. Você só tem os danos... De um de custo... De um de dano. Que é pras suas... Cartas. Então quando o cara consegue controlar a mesa. É... Meio complicado. Mas contra Paladino... É meio simples de jogar. Porque ele não tem muita carta. Não tem como tirar os seus pontinhos. Então... Contra Paladino... É bom você sempre deixar um na sua mão. No turno... No Mulligan mesmo. Porque... Se você chegar no turno 5. E não tiver esse cara. Aí... Vai ser mais complicado. Você conseguir manter no jogo. Que aí... No turno 6. Ele coloca o desafiante. E você não consegue... Quando você colocar. Esse aqui vai ficar com 1 de custo. Aí... Vai ser ruim. É... Mas de resto... Ele é... Ele é bom. O Gromash é mais finalizador mesmo. Você coloca o seu Mordido da Morte. Bate uma vez. Na segunda você bate mais 4. Coloca ele. E vai com 14 de dano. Então você vai com 18 de dano. É... E já ativa esse cara aqui também. Já ativa esse também. E tem várias sinergias aqui. Né? E a ferreira é bom você usar. Quando você tiver vários fregues que arrancou. Você coloca ela. E... E dá o Redemoinho. Aí você ganha bastante armadura. Que aí é uma beleza. Mas o deck é bem legal. E ele é bem... É... Consistente assim. Não meta. Beleza? Bom... Espero que tenham gostado. É... Tem mais vídeos no canal aí. De outras classes. Se vocês quiserem de uma classe específica. Ou de algum... Algum deck específico. Sei lá. Ah... Eu quero... Renald Rogue. E... Vocês avisam que eu... Que eu monto uma... Estratégia boa assim. E passo pra vocês. Beleza? Bom... É isso aí. E... Até a próxima.